A juventude dos anos 60, nós queríamos o quê? Nós queríamos enfrentar a ditadura. Era no Brasil, movimento dos países africanos de libertação, movimento dos Estados Unidos, né, com as Panteras Negras, movimento na Europa toda. Então a gente estava disposto a romper com tudo, doar aquilo que a gente tinha de mais sagrado, que era a vida. O advogado e sociólogo João Carlos Bona Garcia está no Faces, sábado 7 e 10 da noite. A gente está no Faces, sábado 7 e 10 da noite.